Olá criadores, eu sou a Lana, iremos planificar mulage. Essa mulage é o que? Mulage é a técnica que nós fazemos, que nós fizemos no último vídeo. Estamos montando de acordo com o corpo, seja se o corpo de manequim, seja o seu corpo, de qualquer tamanho, de qualquer forma, que ela se adapte, que ela fique de uma forma mais confortável, com um corpo que está sendo envolvido, que está sendo trabalhado. No caso, nós estamos fazendo um corset, vocês me pediram muito, mas como eu falei, eu posso fazer outras mulagens com vocês, só vocês deixarem no comentário. Fizemos as marcações, é muito importante que você assista o vídeo, porque a sua mulagem já tem que estar com as marcações de caneta, porque agora a gente vai tirar daqui, ó. Vamos tirar. Fizemos pra tirar, porque a gente vai planificar no papel, colocar sobre o papel, pra depois colocar no tecido oficial e costurar. Então na hora que eu tô tirando, vou tirar essa parte de trás que é mais simples. Vamos planificar no papel reticulado, né, no craft. Então coloque o seu tecido em cima e iremos passar agora pro papel. Olha, aqui só tá um lado, né, o lado direito, do corpo, porque o lado esquerdo é igual, então nós iremos o que? Espelhar a mulagem, né. É, peço que você clica no gostei, se inscreva, vocês... Nossa, aumentou muito o número de inscritos no último vídeo, então se você já tá assistindo esse vídeo e não é inscrito, inscreva-se. Deixa eu tirar aqui. Porque nós teremos outros conteúdos. E eu vou colocar aí, coloca uma meta aí. Imagina quando a gente chegar aos 500 mil, o que vocês querem? Ui, gente, coloquei tanto alfinete, tá difícil de tirar. É, lembra que quando a gente chegou aos 300 mil, nós fizemos o vestido de noiva. E agora o que vocês querem quando a gente chegar a meio milhão de criadores? É, a nossa família tá crescendo. Então, ó, tô tirando aqui. Lógico que a primeira meta é 400 mil, tá? Tô falando 500 porque é um número que nós temos vontade de alcançar. E olha que legal, quando tira a sua mulagem do manequim, você irá perceber aqui, olha essa curva que faz, tá vendo? Às vezes a gente não faz isso na modelagem, mas na mulagem dá pra pegar. Aqui também, ó, por conta da curva. Não fica reto, fica uma curvinha, por isso que a gente vai costurar dessa maneira. A gente colocou um aumento, é, nessa videoaula da mulagem. Ela não tem o manequim, já expliquei que você pode fazer no seu corpo mesmo. Agora sim, tudo tirado. Eu vou deixar essas fitinhas ainda aqui no manequim. Ó, o passamento de fitas, ó. Recorte, nós vamos colocar ilhós, lateral e o bojo e as barbatanas. Todas as partes serão passadas pro papel, só que antes, ó, você fez a marcação, você vai tirar o excesso. Deixar só uma marginha de um centímetro, ó. Tudo que for excesso, você tira. Então, vem aqui. Que essa aqui vai ser a margem de costura. Se você quiser deixar mais ainda, lógico que você pode deixar. Mas, aqui já tá ótimo. Dessa maneira. Em tudo, tudo que tiver mais, ó, a linha, a linha tá aqui. Você vai tirar um pouco, pra não ficar muito. Aí, aqui foi o aumentinho que nós fizemos, ó. Então, eu vou tirar, deixar o tanto do aumento. Pronto. Vamos aqui, ó. Primeiro, coloca o seu, sua mulagem em cima do papel. Eu coloco uns pesos pra não se mexer. Ó, vem nessa ponta onde você marcou o fio. É muito importante você colocar o fio novamente no mesmo lugar. E aí, você vai redesenhar. Você pode vir manualmente, ó. E vir. Por isso que é importante a gente cortar antes, sabe? O excesso, ó. Agora, você redesenha. E isso já vai tá com margem. Então, você não tá planificando sem a margem. Você já tá passando pra cá, com a margem de costura, ó. Que é essa parte aqui. Já. E vai ter aqui, que você vai passar, logicamente. Colocar o fio reto. E endireitar aqui. Que a gente passou manual, né? Você vem agora com a régua. Em alguns casos, não vai ser possível com a régua. Apenas manual mesmo. Mas aqui, nas costas, como é reto, você pode vir com a régua. E aí, você escreve de novo o fio reto. E se for alguma outra parte, né? Essa aqui é por dentro. E essa aqui vai ser a parte do ilhós, né? Que é as costas. E aí, você pode escrever também. Aqui é em cima. E aqui é a barra, de baixo. Como que eu sei, Alana? Porque é igual. Porque, lembra, ó. A gente passou aqui em cima o verdinho pra saber que é em cima. Que era a parte de cima. E que aqui é o comprimento. Se você desejar fazer longo, você faz. Então, dessa maneira, agora, você vai fazer com todas as partes. Sempre lembrando de colocar, então, o fio reto. Aonde está na sua mulagem. Vou colocar ali pra usar mais aqui, ó. Usar o espaço do papel. Os criadores me perguntaram, tanto esse manequim feminino, quanto masculino, né? Sem o volume do busto. E se ele não for da mesma medida que o meu corpo? Por exemplo, esse manequim, ele tem 86 centímetros de busto. Eu, Alana Criadora, tenho 80 de busto. Ou seja, 6 centímetros menor. Agora, o manequim, ele tem 66 centímetros de cintura. A Alana Criadora tem 70 centímetros de cintura. Então, na hora de cortar, a minha mãe falou pra eu deixar maior. Já o busto, eu vou deixar do mesmo tamanho. Porque é melhor que fique maior a peça e eu tenha que ajustar do que ela fica muito apertada. Então, faça o seu corset. Ou se você estiver fazendo vestido de festa, por mulagem. Deixe a mais e você faz a prova no corpo e depois você vê se você ajusta ou se vai ficar certo. Beleza? Faça a peça piloto, tá? Faça a peça teste que nós vamos fazer. Então, dá pra você adaptar, mesmo o manequim sendo magrinho, e você aumentar, como no meu caso. Tá? A parte da cintura é essa daqui. Então, eu vou subir, né? Deixar uma margenzinha, deixar uma margem aqui pra barra. Marcar o fio. E aí, eu vou colocar maior. Não vou deixar, tá vendo? Essa curva do manequim, que ele é magro, né? Então, eu vou deixar maior. Isso também, se você for menor, você ajusta. No caso, eu vou deixar maior. Eu vou deixar mais uma margem aqui. De cada lado. Apesar de que, como o busto tá maior, eu acredito que vai dar certo. Mas é melhor a gente deixar solto do que apertado. Isso só na cintura. Agora, os outros, ó. Eu vou copiar o fio. E vou deixar igualzinho. Só da cintura mesmo, porque o manequim é menor que o meu corpo. Ó, então agora é tudo já riscado. Você pode cortar do jeito que tá aqui. Que você já deixou a margem um por um. Em todos, eu marquei o fio reto, ó. E marquei onde é a barra, pra eu saber o sentido. Que é de cima pra baixo. Olha, todas as peças. Lateral, que vai colocar o olhós. Parte das costas. A parte da frente. Embaixo do busto. Bem no centro da frente. Aqui tá o busto. Recortar das duas partes, que irá costurar assim. E essa parte de cima. Só confere, olha. Coloca aqui, ó. Pra ver se dá certinho. Tem que bater uma com a outra. Se não der, ó. Você vem e acerta. Porque você pode dar um pouquinho errado. Uma diferença na hora de costurar. E vai encaixando. No nosso próximo vídeo aqui no canal, iremos costurar esse corset. Gratidão por você ter assistido os vídeos anteriores. Se você não viu, assista. Inscreva-se. Clique no gostei. Ao se inscrever no canal, ativa o sininho. Que aí, quando eu colocar vídeo lá da costura, você recebe uma notificação. Pelo aplicativo, no celular. Que tem um vídeo novo. Vai ser um corset com barbatana. Terá bojo. Lógico que vai ser de uma forma sustentável. Então, vocês me deem sugestões aqui. Se vocês querem junto, um vídeo separado. Explicando cada um. E também, se vocês já fizeram uma planificação dessa forma. Se não me contem, posso trazer novos vídeos aqui pra vocês. Criadores, sabem o prazer de dizer o que fiz? Manda sua foto da sua planificação lá no nosso grupo do Facebook. Pra todo mundo ver e motivar outras pessoas a criarem também. Beijo aí, beijados. Vídeos novos de terça, quinta, sexta e domingo. Au revoir. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri